Você quer de que? É de que? É de que? Você quer de açaí? É de açaí, o que você quer? Qual é o de açaí? Você quer o que? Tu quer de açaí? Pega! Eu tô seguindo! Eu não vou morder não, eu tô só deixando meu papel, ó! Ó! Eu quero um pedaço desse picolé, me deixa! Só um pedacinho! É de mamãe! É de mamãe! É picolé de que? É de que? É de que? É de açaí, tu me dá um pouquinho! Dá um pedacinho! É de mamãe! É de mamãe! É de açaí! Eu quero um pedaço! Mandei ele comprar! Eu quero um pedaço! Eu quero um pedaço! É de mamãe! É o que que é de mamãe? Pedaço de picolé! De mamãe! É de mamãe? Tá! Chupa o picolé, ó! Fica atingando o olhinho! Quero que você tem! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.